O câncer de mama é o tipo neoplasico que mais afeta mulheres no mundo. Na população feminina brasileira, ele é o responsável pela maior mortalidade por câncer. E a nossa principal arma continua sendo a detecção precoce. O exame de escolha é a mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia sugere que a primeira mamografia seja realizada aos 35 anos. E após os 40 anos de idade, esse exame deve ser realizado anualmente. As mulheres devem estar atentas a alguns sinais de alerta. Então, ao banho, ao se olhar ao espelho, a mulher deve observar o aparecimento de caroço na axila, alteração na textura da mama, edema, inchaço, vermelhidão da mama, saída de secreção no mamilo. Todos esses sinais devem levá-la à visita precoce ao ginecologista ou mastologista. Mulheres, façamos o autoexame com frequência e a visita anual ao ginecologista.